Vou de novo, vamos tentar Tá bem pertinho aqui que eu vi uns tamas subir aqui pertinho O sol tá atrapalhando um pouco pra enxergar, mas... Vamos ver se sobe Ó, 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 subiu um bonito ali Tilápia, subindo também, atrapalhando como sempre Tem pacu ali, tem tambacu, tem tilápia Vamos ver se pega Aí, pegou Entrou Aí, carretilha, canta, carretilha Segura, pinho Dá uma porrada legal, mas não é um peixe grande Me enganou, na verdade, na hora que bateu Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Não é aquele monstro, mas... Ó, carretilha Escapou, Jair Escapou Era um belo peixe